Envergonhadíssima, porque eu tava fazendo uma alfarofa aqui pra montar minha comida E aí simplesmente abacate, um monte de coisa, caiu Tem abacate na roupa do cara aqui do lado, socorro Bom dia, gente! Estamos aqui no nosso primeiro dia de verdade na viagem Já tá tomando café da manhã aqui no hostel Porque daqui a pouco a gente vai pegar um trem Pra conseguir ir pra Machu Picchu, Águas Calientes E eu vou mostrar como é Machu Picchu pra vocês Então por isso que eu já tô começando esse vlog Acontece que aqui no hostel não tem muita opção pra mim Tem opção vegana, mas não tem opção vegana E sem glúten, então eu não sabia disso, aí eu tive que improvisar Tinha comprado abacatinho ontem, que eu vou comer hoje Uma nectarina, aí pedi um suquinho de manga aqui E é isso, gente, eu vou comer um milhozinho desse que tem aqui A Julia tá se baltando aqui pela atenção E daqui a pouco a gente vai sair Bom, galera, tô até agora a base daquelas frutos lá Porque eu não tinha muita coisa pra comer Vou ser bem sincerona aqui com vocês, tô morrendo de fome A gente pegou uma van de duas horas mais ou menos Pra vir até essa cidade aqui Que é da onde a gente vai pegar o trem pra ir pra Águas Calientes Mas, gente, dá uma olhada aqui, é muito lindo E eu tô ansiosa pra mostrar como vai ser a viagem de trem pra vocês Porque a gente comprou uma passagem um pouco melhor, assim Pra ir num trem 360, que é tipo um pouquinho mais caro Mas que eu queria ter essa experiência Então a gente comprou E aí vocês vão com a gente, né, galera? Vamos ver também o que eu vou comer e tudo isso E sim, bora pra Machu Picchu Gente, a gente conseguiu entrar no trem E assim, tô me acabando aqui no milho E torcendo pra ter uma opção vegana e sem litem aqui no trem Porque acho que vai ser bem difícil Mas a gente trouxe a nossa marmitinha, então vai ser o certo Gente, olha esse que fofo Ele tinha uma opção vegetariana Que é um tabule de quinoa Com fava, um monte de coisa Tem queijo Mas aí eu vou tirar o queijo e comer o resto Aí eu tenho um abacatinho aqui também Chá de erva Luísa, que é a erva cigreira Só que já erva Luísa aqui Gente, eu acabei de abrir a minha marmita aqui da outra Então depois de comer todo o tabule, tá uma delícia Aí aqui tem a pagem, o limãozinho Ficou junto, por isso que ele tá assim Aí eu ainda vou abrir esse abacate E comer com esse chá azul gelado Sério, gente, tô morrendo de foco Gente, a vegana fica como no trem Abrindo o abacate Galera, isso aqui é o abacate que ficou na roupa do cara Porque aí eu derrumei tudo Júlia Assim, envergonhadíssima Porque eu tava fazendo uma alfarofa aqui pra montar minha comida E aí simplesmente o abacate, um monte de coisa caiu Tem abacate na roupa do cara aqui do lado Só com o sério, eu sou uma mulher alemã Não sei nem com que cara olhar E a Júlia não teve nem a paixão de pegar o abacate no chão O cara é que teve que pegar a casca Gente, a gente conseguiu chegar Chegamos aqui Em Águas Calientes, né, Machu Picchu E aí ninguém sabe falar pra gente onde é o nosso hostel Não tem internet, então a gente vai sair por aí Procurando hostel Então a gente acha que não tem como ser muito difícil Mas vamos ver Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Quando você chega, você já tá nesse centro em comercial Fala de novo Muito bela a bicunha Ó, gente, ainda na busca A Júlia parou aqui pra gente for entrar mais uma vez Que a gente ainda não achou Mas olha, gente, olha a cidade Sério, eu acho incrível Ó, gente, tô comemorando aqui A gente chegou nesse nosso hostel Super Trump Porque a gente achou que ia ter que subir aquela escada ali E graças a Deus não vamos Estamos na frente da praça E é isso Aqui eu mostro pra vocês o quarto Algumas coisas, se der Gente, ó, dá uma olhadinha Esse é o nosso quarto Vou aproveitar pra filmar que não tem ninguém aqui Esse é o nosso quarto Achei muito top, não tem quase ninguém E aí eu vou mostrar o resto pra vocês Mano, achei irado esse hostel Sério Muito bom A gente tá dando muita sorte em hostel Muito melhor que hotel, galerinha Muito mais barato e muito mais da hora Ó, gente, a gente tá saindo pra andar aqui com o Sebastian Que ele vai levar a gente numa cachoeira Olha, o dia tá maravilhoso Olha isso Galera, a gente já tá aqui na cachoeira Tem fome, assim E frisa doida Parece que eu tô, tipo, nos cidades do Brasil Mas ao mesmo tempo eu olho pros lugares E tem, tipo, montanhas gigantes A gente tá numa altitude enorme E, tipo, a gente tá aqui no Peru Eu nunca imaginei, gente Já vim pra Cusco Tem vários lugares fobos E, tipo, a gente só fica focada A gente tava conversando A gente só fica focada Em ir, tipo, em Machu Picchu E nos picos que todo mundo conhece Temos, tipo, lugares Tem tanto, tanto pra oferecer pra gente A gente tem que estar aberta Conhecer pessoas que estão nos lugares Que conhecem E aí elas podem nos mostrar Esse caminho Que, por exemplo, eu tô na cachoeira aqui Mano, tá divino Tá divino Eu tô, tipo, conectadíssima com o Bajamama Sério Ai Vou incentivar vocês Quando vai viajar Vai de verdade com o lugar Vai pra conhecer gente Vai, sabe, pra Vai pra conhecer coisas novas Ju, fica parada Gente, senão são as duas criaturas Mais lindas do mundo Sério Eu não sei quem são Gente, a gente chegou aqui No restaurante vegano e vegetariano Tô animada, sério Nem acredito Olha aqui, é bem no centrinho Gente, a gente acabou de chegar aqui No restaurante vegano É bem no centrinho Suave Vamos ver se a comida vai ser boa Mas, assim, tô muito animada Porque, sabe Não achei que ia ter um restaurante vegano aqui Mas nós estamos em todos os lugares Não é mesmo? Gente, o que rolou foi o seguinte Aquele restaurante era indiano E, tipo Mano, era muito caro Muito caro Então a gente já pegou Nos burrinhos e saiu fora E aí agora a gente vai num restaurante comum E vai transformar o prato em vegetariano Porque super dá pra fazer isso, né? Minha vida Então eu vou mostrar pra vocês Mas, é Não rolou, galerinha Não rolou Tem dia que a gente ganha Tem dia que a gente não ganha Ó, gente A gente veio dar uma passadinha aqui no mercado E aí tem várias frutas Vários legumes Várias coisas Aí a gente vai comprar umas bananas Pra comer amanhã na trilha De match pitch No caminho que a gente tava procurando Outro restaurante O Sebastian contou Que lá no hostel que a gente tá Tem um prato perfeito Que é simplesmente, tipo Com banana, guacamole, feijão Tipo, tudo que eu mais amo Quem não sabe, sabe Então Realmente A gente tá voltando pro hostel Que a gente vai comer bem lá Pedir uma batatinha frita Fazer um sururu bem gostoso E aí a gente já vai bebendo Já vai relaxando lá Então assim Essa foi a altura A gente tá falando que a gente só Andou aqui pra conhecer Os restaurantes As opções Porque realmente Aqui no centrinho É bem caro os restaurantes E aí a gente foi no mercado Que é o lugar mais barato Pra comer E realmente Só tem muita opção com carne Assim, sabe Pra conseguir alguma coisa vegana É bem difícil Omelete Essas coisas você já consegue Mas a gente sempre arruma um jeito, né Quando a gente acredita em algo Então Estamos voltando Gente Tô comendo uma batata Maravilhosa A Julia tava falando aqui Julia Sério Gente, perfeita E a gente tá tomando um pisco aqui também Que eu esqueci o nome da bebida Galera, eu vou tentar explicar o que é isso Isso aqui é banana frita, tá vendo Amassada Guacamole Aqui tem feijão E aí em cima acho que é berinjela Socorro, socorro Gente, eu vou gravar um react aqui pra vocês Da comida Porque assim, tá bapho, né Vocês devem ter acabado de ver E aí eu vou provar isso aqui com vocês Que... Acho que merece, entendeu Acho que merece Caralho Gente, olha isso Olha só como flor aqui Muito bem Gente, tá muito bom Tá ótimo Nossa, sério Nossa, melhor comida Bom dia Bom dia galera Tchau Mas a gente espera que não chove Enquanto a gente esteja fazendo a trilha Lá em Machu Picchu Que esse é o mais importante E é isso gente Simbora Eu já fui lá em Machu Picchu Mas é um lugar muito especial Então espero que seja tão bom quanto Gente, a gente acabou de chegar aqui Em Machu Picchu Tá tipo bem nublado Que dá um pouco de receio Porque a gente fica achando Que não vai dar pra ver as coisas direito Mas a gente acha que vai limpar bem E sair essa neblina Então A gente tá esperando que dê tudo certo aqui Mas foi muito suave A gente pegou o ônibus E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês A visão até agora Ó, tá bem nubladão Mas assim Tá mara Tá tudo certo Olha gente A primeira visão que a gente teve aqui E não tá nublada Só tem um pouquinho de neblina Mas tá tipo Incrível Mas a gente vai continuar subindo Pra ver mais coisa Ó gente A gente tá indo pra Uma trilha que tem aqui Que é grátis, né Porque a maioria delas tem que pagar E a gente tá fazendo isso porque Não dá aqui Não é brisa Tipo, tem muita gente Muito turista E aí fica muito difícil De apreciar um pouco a natureza Então a gente tá indo Pra essa trilha Pra ficar mais tranquila Gente Já começaram a aparecer As laminhas aqui Sério Tem coisa mais fofa nesse mundo E agora já tá bem melhor Onde a gente tá Já quase Não tem mais ninguém Mas nem começou a trilha ainda Galera, já tá um tempinho Aqui na trilha Tá tipo Lá embaixo tá tudo nublado Mas mano, tá lindo Parece que tem um mar Aqui embaixo E aí a gente vai continuar E a ideia é que Quando a gente descer Já a neblina Já tenha passado E a gente passa aí Um pouco mais Para os pontos turísticos Porque a gente acha Que vai exasear um pouco Porque a galera Vem muito cedo Não faz as trilhas Então meio que De tarde já tá Todo mundo voltando Pra casa E a gente vai estar aqui ainda Gente, chegamos Aqui no topo da trilha Assim, cansadas Mas nem tanto Foi muito suave É muito de boa Essa trilha E tipo Gente, sério É que tá Uma neblina enorme A mais a gente tá Tipo A 2.700 metros 2.700 metros De altura A gente tá muito alto E dá pra ver Tipo Quando a neblina Saia em umas partes Dá pra ver Exatamente onde a gente tava Tipo Muito, muito longe As pessoas estavam Igual formiguinhas Assim E aí tá limpando Bastante o céu Vou mostrar pra vocês A gente vai ficar aqui Vai comer Limpando Ai, peraí Olha, dêem uma olhada Dá pra ver já Bastante lá embaixo A neblina tá saindo E aqui Tipo Ainda é uma parte alta Sabe Porque a gente tá Bem mais alto que isso Quando a gente vai pra lá A gente consegue ver O quão alto a gente tá Mas dêem uma olhada Tem uma galerinha aqui Mas tá bem suave E tipo Nessa viagem Eu e a Júlia A gente tá muito sortuda Então Só tá chovendo Quando a gente já tá no hostel Tipo De boa pra dormir Tudo nosso Tá dando certo Coisas que não eram pra dar certo Tá dando muito E agora Quando a gente chegou aqui no topo Limpou Então Eu acho que É o universo falando que Que a gente é legal A gente é legal E a gente tá num lugar certo Num momento certo É isso gente A gente vai comer aqui Dar uma meditadinha Ficar de boa E aproveitar Sério Eu queria que vocês entendessem A vibe desse lugar Sério Tá maravilhoso Bom Então a gente vai olhar agora Toda essa parte de construção Daqui Que a gente voltou da trilha Tá chovendo muito Então vou filmar um pouquinho Só pra vocês Porque não tem como ficar com a câmera Vai estragar ela Mas é isso gente Tamo acabando já A nossa viagem aqui Nosso passeio por Match Beach Bom gente A câmera tá até meio molhada A gente já visitou tudo aqui então E no final eu fiquei falando Que a gente era uma sortuda né Mas choveu Mas a vida é assim Eu sem falar as coisas Depois me arrependo nos vídeos Mas tudo bem Pelo menos choveu Quando a gente já tava indo embora Quando a gente já tinha feito A parte que a gente mais queria E aí eu vou voltar pra casa E vou terminar esse vlog Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês curtam Comentem aqui embaixo O que vocês acharam E é isso gente Um beijo Gente sério Já ia acabar o vlog Mas eu preciso contar isso pra vocês Senão eu vou mentir Entendeu Eu vou mentir muito Se eu não falar a verdade pra vocês Galera A gente saiu E a gente pegou Uma fila de mais de uma hora Num vento Num vento tipo Muito forte assim E numa chuva Terrível assim Tava uma chuva muito forte Então a gente tava tipo Mais de uma hora na chuva No vento Tá tudo encharcado Graças a Deus Eu tô com essa capa aqui E aí permeável E ajudou Gente olha a história da Julia A Julia ali te dá um recado Sério Fechamos com chave de ouro Fechamos com chave de ouro Esse Machu Picchu aqui É gente Esperei esse quase morte Aqui tô zoando Mas gente foi Foi um perrengue Agora tá indo A gente tá Ficou muito frio Mas é isso Agora acabou Tchau 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 Tchau